Javier Milley toma posse como presidente da Argentina, critica herança negativa e defende ajuste fiscal. A companhia ultraliberal foi eleito em segundo turno e o turno, derrotando o peronista Sergiu Massa, com pauta ultraliberal e discurso radical antipolítica. Presidente chegou ao congresso em carro fechado e foi recebido aos gritos de liberdade. Liberdade. O ultraliberal assinou termos de posse e recebeu a faixa do antecessor, Alberto Fernandes, mas não discursou dentro do congresso. A primeira fala foi do lado de fora. Nela, defendeu ajuste fiscal, no ai plata, disse. Terminou com o grito de viva la liberdade, carajo. O termo é menos pesado na Argentina que no Brasil. Após o discurso, ele saiu em desfile em carro aberto, e disseu para cumprimentar apoiadores. No início da tarde, chegou a Casa Rosada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e Jair Bolsonaro estavam na posse. Lula não foi. O Brasil é representado pelo chanceler Mauro Vieira. Milley não vai retirar a Argentina do Acordo de Paris. Diz diplomata do novo governo apesar de já ter questionado o aquecimento global e ter discursado contra acordos climáticos durante sua campanha. O novo presidente da Argentina, Javier Milley, não vai retirar seu país do Acordo de Paris, afirmou neste domingo, TES, agência de notícias Reuters, membros de seu governo. Segundo disse a Reuters, a diplomata Marcia Levagi, enviada pelo governo argentino à COP28, em Dubai, Buenos Aires seguirá no acordo, assinado em 2015 em Paris. Durante a COP21, o principal objetivo do acordo, que se tornou um marco para os países, é manter o aquecimento global do planeta bem abaixo de segundo turno que até o final do século e buscar esforços para limitar esse aumento até 1.5 grau Celsius. Mauro Vieira cumprimenta Javier Milley no cerimonial chanceler brasileiro. Mauro Vieira, foi recebido como representante oficial do governo na posse do presidente argentino Javier Milley. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado, mas enviou o ministro. Durante a campanha presidencial argentina, Milley fez diversas críticas a Lula, chamando o presidente brasileiro de corrupto, por exemplo. Além disso, prometeu, ser eleito, romper relações com o Brasil e retirar a Argentina de organismos multilaterais defendidos por Lula, entre os quais o Mercosul e o BRICS. Quando questionado sobre o tema, Lula disse que não comentaria a eleição no país vizinho, acrescentando que o povo argentino é soberano e que o Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil. Chanceler brasileiro Mauro Vieira cumprimenta Javier Milley. Mauro Vieira cumprimentou Javier Milley e sua vice, Victoria Villaruel, na Casa Rosada em um momento anterior aos cumprimentos dos chefes de Estado presentes na posse. Javier Bolsonaro cumprimenta Javier Milley e o ex-presidente Javier Bolsonaro, bem ele, foi recebido na posse do presidente argentino, Javier Milley, durante os cumprimentos de chefes de Estado. Durante a campanha, os dois trocaram elogios e demonstraram apoio mútuo. No dia da vitória de Milley, Bolsonaro falou com a Argentina por telefone e disse estar muito feliz com a vitória do ultraliberal. Javier Milley recebe os cumprimentos na Casa Rosada. Já na Casa Rosada, o presidente argentino, Javier Milley, começa a receber os cumprimentos dos chefes de Estado e representantes. Na fila, estão apenas os chefes de Estado. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, já cumprimentou Milley nos bastidores. Milley chega à Casa Rosada depois de ser empossado como presidente da Argentina por volta das 13h30. Javier Milley chegou à Casa Rosada pela primeira vez como presidente. Depois do desfile em carro aberto, o novo mandante entrou na sede do governo acompanhado de sua irmã, Karina Milley. Lá, encontrou-se com a nova chanceler, Diana Mundino. Objeto é arremessado durante a chegada de Milley. Veja abaixo o momento em que um dos populares que acompanhava o cortejo do presidente argentino, Javier Milley, atira um objeto em direção ao carro que o levava para a posse nesta manhã. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti